Mas lá no Almanac do Timão, tem o Cássio também, que agora igualou o número do Gilmar, 395? Isso, 45. 345. E o Cássio ontem brilhou. É minha oitava temporada, tenho que estar me cobrando. Não tenho que estar aqui vivendo pelo que fiz no passado. Quero me dedicar mais e ser melhor a cada dia. Normal que se cobre mais. Eu diria, não, é esse homem, professor. Olha, a gente tem uma lista aí. Cada foto ele dá mais bonito. Olha essa lista, Léo, você que gosta aí. Você que já vestiu essa camisa azul do Corinthians. Vesti mesmo, treinei com ela. Essa aí, essa daí. Cássio pegou 16 pênaltis pelo Corinthians. E, gente, é só pênalti de gente grande. Tudo bem que normalmente o batedor é o cara mais importante, mas mesmo assim, Luiz Fabiano e Sene, Eduardo da Silva aí pelo Flamengo, a Sene e Allan Kardec do São Paulo, Cícero no Flu, Araruna menos, né? Ortiz do Inter, Luan do Grêmio e o Luca da Ponte. Em 18, pegou o Diego Souza e Luiziero. Do Dudu e do Lucas Lima. E com os dois de ontem também, agora, o Domingues e o Solari. Esse do Luan é fundamental no título brasileiro. Exato. Fundamental num jogo... Dudu e Lucas Lima também, ano passado. Também. E ali, semifinal é final, né? Só pênaltis grandes, né? E assim, é engraçado como tinha torcedor, e isso eu tô falando de semana passada, jogo contra a Avenida. E esse Cássio? Pô, mas o cara lembra que a gente falava do... Ah, mas o Cássio... Eu acho que, assim, ele tem que respeitar a história e o que ele já produziu pro seu time. Acho que o goleiro... E nós temos um aqui. Obrigado. Como o Leonardo Bertozzi. Só uma coisa, só pra destacar. Desses 16 pênaltis, 7 do São Paulo. É quase a metade. Você viu a lista? Tem um monte de decisão ali. Jogo importante. Só jogo grande. Então, o goleiro ali não vai ter, não vai jogar todas de maneira excepcional. Mas uma falha ou outra... E qual que é a característica do grande goleiro, né, Vindor de Menezes? É superar o erro, cara. Pô, foi mal, o jogo da Avenida foi ruim, foi ruim mesmo, mas... Vambora. Levanta a sacola e apoia. O grande lance da passagem do Cássio no Corinthians é que no jogo decisivo, além de não errar, ele ainda aparece como herói. É, eu tava tentando lembrar de jogo... Porque, assim, nos jogos decisivos, todos têm a marca do Cássio. É impressionante isso. É mesmo. Eu tava tentando lembrar de algum jogo decisivo onde ele não foi bem. Teve um que eu consegui puxar aqui pela memória, não sei se o professor lembra de outro, contra o Guarani lá no Paraguai. Contra o Boca também, o jogo do Amaridia. Tá. Ele toma um gol esquisito do Riquelme. Uhum. A bola viaja. Mas tudo bem. Ah, bom, é o jogo do Amaridia aí, né? O jogo do Avenida não foi decisivo porque passou, né? Porque passou. Mas esse é o ponto. Era um jogo eliminatório. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. De eliminatório é esse do Guarani, no primeiro jogo mais, né? É. Ele toma um gol bem de longe, né? Mas ele, sem dúvida, ele nasceu pra pegar a bola do jogo. Ele é um goleiro do varejo e não do atacado. Muita gente contesta a saída de gol, que agora, como a defesa não tá tão firme como antes, ele tem que sair e aí estão aparecendo saídas dele mais em falso. As pessoas contestam esse tipo de coisa. Mas ele é o cara que pega a bola do jogo, a bola do título, a bola da classificação. Isso não tem dúvida. Você vê o cartel dele no Corinthians, não tem goleiro com tanto título. A média muito baixa de gols sofridos. Aí alguém vai dizer, ah, mas no tempo do Gilmar, você atacava mais, os jogos eram 5x5. O problema é que no tempo do Gilmar, você atacava mais, os jogos eram 5x6. Mas a média é média. Não tem... É tempo que você fica em campo, você tá na gol. O Corinthians tem Gilmar, Dida, Ronaldo e Cássio como... É isso, são esses. Acho que não tem, acho que ninguém contesta. Mas em que posição tá o Cássio? Primeiro. Eu já tô amadurecendo a ideia de colocar na frente do Gilmar. Que foi uma coisa que os palmeirenses... Não falta colocar definitivamente. Talvez nada. Talvez eu me convencer. Talvez uma atualização. Eu me desapegar do Gilmar, que é o primeiro campeão do mundo na história do clube. Não viu o Gilmar jogar. Mas a gente sabe das características. Então, quando o Gilmar jogava, tinha também o Cabeção, que era feito em casa. E o Gilmar veio do Jabafara. O seu pai defendia o Cabeção, entendi. Não, meu pai até era Gilmar, mas tinha uma parte da torcida que preferia o Cabeção porque era feito em casa. Que é também o amor que o corinthiano tem pelo Ronaldo. Giovanelli. Então, isso pesa. Agora, o homem já está... É um caso parecido com o do Palmeiras. Os palmeirenses, durante muito tempo, resistiram em colocar o Marcos à frente do Aberdan Catani. Do Leão. Até do Leão, do seu Valdir de Moraes. Mas, uma hora, a história mostra. É. É que, assim, esses títulos falam muito alto. Muito alto. E a participação dele nos títulos. É. A gente está falando da Libertadores, do Mundial, de um bi-brasileiro, de Recopa. Tecnicamente, os registros da história do Gilmar do Santos Neves... O Gilmar é o grande goleiro da história do futebol brasileiro, talvez brigando com o Tafarel. E, mesmo assim, os mais antigos vão dizer que o Gilmar foi melhor. Por colocação. Era um tempo que o Brasil não tinha goleiro. Achava sempre que o bom era o argentino, o bom era o uruguai. E o Gilmar mudou isso. Agora, o Cássio, do ponto de vista da efetividade para o clube... Professor... Títulos, não tem dúvida. O fato de o Gilmar ter vestido com tanto ou até mais sucesso outra camisa... A camisa do Santos. E não a do Corinthians. É. Não pode pesar a favor do Cássio? É, os mais... Que já passou pelo Grêmio, que já passou pelo Lanna. Mas não teve nem de perto uma história como a que tem com o Corinthians. Os mais radicais vêm assim. Vêm assim. Porque vestiu a camisa de um rival do Santos. E fez muito sucesso. Ele fez mais sucesso no Santos do que no Corinthians. Até ofusca a passagem pelo Corinthians. Porque no Santos, ele é bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores. No Corinthians, ele ganhou um título histórico, o Quarto Centenário de São Paulo, o bicampeonato paulista, mas já vai ficando para trás. E o Gilmar tem uma história curiosa. Ele é contratado do Jabaquara. Ele tinha sido... De quem, professor? O Gilmar. Ele veio do Jabaquara de Santos. Ele tinha sido o goleiro mais vazado do campeonato anterior. E o Corinthians não foi para Santos atrás do Gilmar. Foi atrás de um centro médio que desapareceu chamado CCA. Centro médio era volante, né? Volante. Aí o CCA... Centeralfo, professor. Não, esse era o centro médio. Tá. Era tudo preto e branco. Centeralfo era zagueiro, não era? Era zagueiro. Centeralfo. 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 Aí não tinha teve aconha. Não tinha teve aconha. Na verdade é assim, a linha média tinha o médio direito, o médio esquerdo e o centeralfo. Isso. E era o camisa 5. A cara do negócio. Os mais... Os volantes que saiam mais para o jogo eram os centro médios. Então, é. É mais ou menos como o volante que fica, o volante que sai. Não sai. E aí o Corinthians queria o tal do CCA. E aí o Jabaquara só liberou se o Corinthians levasse como contrapeso o Gilmar dos Santos. Aí o Gilmar veio, tem uma foto histórica do Gilmar assinando o contrato ao lado do CCA e a matéria da revista Corinthians fala assim, chegaram o CCA e o Gilmar. E o que virou o CCA? Érico... Acho que não é Érico, é Veríssimo. Mas o que virou ele? Foi para o São Bento de Sorocaba, sumiu. Sumiu? Não deu em nada. O Pablo mandou aqui, ó. Na minha opinião, o Cássio vem depois do Dida, mas depois de ontem já estou pensando em mudar. Depois do Dida não, porque não tem o mesmo tempo de casa e não tem os mesmos títulos. O Dida tem uma história super decisiva no Corinthians, mas menos extensa, né? Claro. E qualidade também. E tem os pênaltis do Dida, né? Tem. O Dida pega um pênalti contra o Guarani. São Paulo com o Raim. Dois do Raim. São Paulo no Morumbi. E pega depois um pênalti no jogo com o Real Madrid, em janeiro, no Mundial. O Dida pega quatro pênaltis seguidos contra o Corinthians. É campeão mundial o Dida e sai... Obrigado. Pode alvestiar eles já para tomar banho. Ele sai andando, né?